Esse teu sorriso ilumina o mundo inteiro Um brilho vem surgindo, tão belo e verdadeiro Reflete a tua luz, que vem do coração Espelho da tua alma, espalha a emoção Não deixe de sorrir, não esconda essa beleza Teu riso contagia e nos dá uma certeza De um mundo bem melhor Com esse teu sorriso Na força que ele tem Nos leva ao paraíso Vem, vem, vem Vem nos contagiar Vem sorrir Vem nos alegrar Faz o que é preciso E vem compartilhar Traz o teu sorriso E o brilho desse olhar Faz o que é preciso E vem compartilhar Traz o teu sorriso E o brilho desse olhar Não deixe de sorrir Não esconda essa beleza Teu riso contagia E nos dá uma certeza De um mundo bem melhor Com esse teu sorriso Na força que ele tem Nos leva ao paraíso Vem, vem, vem Vem nos contagiar Vem sorrir Vem nos sorrir Vem nos alegrar Vem nos alegrar Faz o que é preciso E vem compartilhar Traz o teu sorriso E o brilho desse olhar Faz o que é preciso E vem compartilhar Traz o teu sorriso E o brilho desse olhar Faz o que é preciso E vem compartilhar Traz o teu sorriso Traz o teu sorriso E o brilho desse olhar Vem nos alegrar Vem nos alegrar Vem nos alegrar Vem nos alegrar